Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super aqui, programa que vai ao ar todos os dias. Meu nariz é muito grande, velho. Ó o meio-dia, velho. Mano, seu nariz não tá cabendo aí. Não tá cabendo aqui, velho. Mano, se você não quer perder o Lucas passando mal neste Lista 10 aqui, por favor, você se inscreve aqui agora no canal, já dá like pra fortalecer, seu like é muito importante porque são 10 carros agora para você assaltar a casa da moeda. Tá bom, beleza. Eu vou tirar? Se você quiser, pode. Então beleza, velho. Ó, vou fazer assim, assim. Não dá, velho. Desculpa. Não dá, velho. Tem uma proporção aqui. Eu não gosto. Muito legal esse tema aqui, cara. Bacana, mas fizeram um nariz, não é batata, entendeu? Fizeram um nariz normal. Meu nariz não tem isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mano, na verdade, ele precisava ser mais ou menos assim, ó. É. Pra servir no nariz. O meu não tem esse negócio lateral. Ele é um bagulho redondo aqui, ó. Bom, galera, em primeiro lugar aqui, ó, você já pode comprar um carro pronto pra você cometer um delito. Caveirão do Bop. Tá vendo aqui, ó. É sério? É. Parece que tá bom, hein? Mano, olha o golpe, mano. Vários fotos diferentes que nenhuma é do bagulho. É verdade. Mano, qual que ele colocou? O quê? Você não tá fazendo o anúncio aí, cara? Eu vou fazer assim. Mano, ele tá lendo um bagulho, ele tá falando um bagulho aleatório, mano. É? É um bagulho aleatório, mano. Nem dá pra saber. Anúncio merda, irmão. Põe foto do bagulho que você tá vendendo. Qual que é que você tá vendendo? Não dá pra saber. Qual que é? Ele fala que no vídeo, se você assistir no vídeo, você vai ver que ele é o veículo duplicado, a minha pica de madeira. Faz o anúncio direito! Ninguém quer ver isso aqui. A gente quer soltar a casa da moeda, velho. Porra! Bom, segundo lugar aqui agora, um Jaguar E-Pace P250R Dynamic, velho. Esse daqui, ó, tá falando pausado, porque, mano, esse aqui é que negócio, se acabar a gasolina, você vai de elétrico. Se acabar o elétrico, você vai de gasolina. E você sair de mansinho também. E outra, você anda, não faz barulho. O carro elétrico, você andar com ele de boa, ele não faz barulho, né? E outra, ninguém vai desconfiar que você vai assaltar nada de Jaguar. Não é pra falar, porra, é um cara bem sucedido, é rico e tudo mais. É verdade. Você chega lá, olha, chega lá, legal. Mano, olha, o meu sonho da AutoSuper é ter esse fone, um fone desse, velho. Desse tamanho, sim. Eu já tenho uma marca de pneu ali no chão zero. Nossa. Ô, teria. Tem aqui uma marca de pneu. É, viu? Verdade, teria. Teria, 290 pau. Terceiro lugar agora, Tiguan. Caraca, velho. A Space R-Line, velho. É a maior Tiguan que tem. Essa aqui é pra você colocar muitas barras de ouro aqui dentro. Quando você roubar a casa da moeda. Mas por que 300 e tantos mil reais, velho? É dinheiro, hein? É dinheiro, hein? Mano, tá faltando um parafuso de roda? Tá faltando um parafuso de roda. Ah, vai pra pôr. Porra, mano. Um carro desse aqui, com os plastiquinhos aqui embaixo, faltando um parafuso de roda na foto. Porra. Caramba, isso é chato, hein, velho. Não tinha visto que tava sem um parafuso, velho. É, porque eu não quis ser enganado, né, mano? Olha isso. Olha isso, tá sem um parafuso, velho. Olha isso. É, pessoal, tá sem um parafuso na roda do Audi. 325 mil, velho, faltando um parafuso, zero quilômetro. É. Eu faço proposta. Coisa. 125 porque tá sem o parafuso. Boa, eu faço 123,90. Tá bom. Bom, em quarto lugar aqui, eu... Ah, peraí, deixa eu fazer uma call de vídeo. Bom, galera, vocês estão vendo aqui carros para você roubar a casa da moeda, mas nada melhor do que uma SUV para você e para a sua família, certo? Agora, você quer uma SUV esportiva, papai rachador? Quer ver esse vídeo? Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora, beleza? Quarto lugar, Audi e Tron 100% elétrico, performance black. Velho, já vimos esse anúncio aqui da semana. É muito bonito. 200 e blau esse carro e, mano, esse aqui não faz barulho. Você chega a ser ansioso, hein? Sorana, eu duvido você convidar a gente para ver esse carro. Para a gente fazer um test drive, gravar um vídeo assim, né? Contar a história do carro. É um silence test drive. Já pensou? Olha que legal, hein? Imagina só. Gostaríamos de conhecer esse carro. Ou Audi mesmo, né? Audi, se estiver vendo esse vídeo aqui, que a gente imagina que vocês não são ocupados aí. Empresta aí para nós. Ele nem estaria gastando o precioso tempo de vocês assistindo. Quinto lugar, Dorje Han Laramis, Laramis, 6.7, 2.500 diesel, 4x4, automática 2020, 0km, 430 mil. Esse aqui, mano, se atropela, você derruba o cofre, o prédio, tudo, joga as muambas lá atrás, que é enorme e vai embora, mano. O bagulho é gigante, mano. 430 mil. Ah, é pedido? É para fazer o pedido, é isso? É, se quiser ser para fazer o pedido, não deve estar no Brasil ainda, deve ser isso. 430 mil, vamos ver. Se for não para roubar um muamba. 430 mil. 430 mil. 430 mil. Mas enfim, eu vou ler o que está no anúncio, eu não sei, mano. 430 mil. Muito louco esse RX, mano. 430 mil. Ah, o RX5, é verdade, desculpa, o RX6, perdão, eu tiro o tiro e fugiu. 530 mil. 530 mil. 530 mil. 530 mil. 530 mil. 630 mil. pra ver a polícia que pegar mano, as polícia de Spin, de Spin, é verdade, imagina eles de Spin correndo atrás de você, vai dar certo, vai sim, pra você, exato, tá aí velho, esse aqui ninguém te pega, põe o dinheiro aqui e foge mano, com o bagulho que dá 630 mil 2021 com 2.400 quilômetros, tá bom cara, em sétimo lugar agora, Ford Raptor, essa é pra fugir, tô com frio aqui velho, tô com frio, baixa aí, não é tão frio assim lá no caso da moeda, velho, 1 grau, obrigado velho, 23 graus, mano, obrigado velho, valeu, 1 grau velho, isso aqui não é uma Raptor, essa é uma Raptor, sim, essa é a Raptor V6, ou é a V8, essa é a V8, essa é a V8, irada, muito louca, muito linda velho, é a V8 ou a V6, é com buchos aí, vamos descobrir agora, essa daqui, ela é uma diesel 3.5, não, não é diesel, aqui tá escrito diesel, vai aguentar tudo errado, mano, essa é uma puta de um golpe, 775 mil, ah porra, 2020, 195 mil quilômetros, isso aqui é algum tipo de golpe velho, eu acho que é a EcoBoost 3.5, você dá, ah mano, 775 mil, porra, é cara lá, é cara lá, vê aí, é cara lá, é cara lá, é cara lá, vê aí, é cara lá, 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 é uma outra cabine meio simples lá, 60 mil, 50 mil, 70 mil, 39 mil, é cara lá, é cara lá, é cara lá, é cara lá, muito barato velho, desculpa, em oitavo lugar aqui agora, um Hammer H3, velho, esse aqui 339 mil blindado, mano, esse aqui é para os copos meter bala em você e você, mano, só ir embora, só ir embora, só ir embora, vai embora, os caras metendo bala, você foge, o que que tá atrás da grade ali, velho, aqui? Na frente, no grade, um farol, uma buzina, quem é aquilo? Cadillac, porra, que é, mano, irado, hein? Ah, eu sou muito errado, meu irmão, você não gosta? Ah, acho legal. Não sou, mano, isso aqui é um take de guerra, mano, isso aqui é muito louco, velho, isso aqui dá para roubar vários bagulhos, né? Não, mesmo. Bom, em nono lugar aqui agora, Cadillac Scalade, para caber tudo que você precisa levar da casa da moeda, velho, 490 mil reais, barras e mais barras de... Olha o tamanho desse carro blindado, meu Deus. Esse carro, tipo, para dar uma volta no quarteirão, mano, é meio tanque. Sim. Mano, olha só, imagina o BO de suspensão quando dá nesse carro aqui no Brasil. E em décimo e último lugar, o Gorgel X12, velho, porque ninguém vai imaginar que você vai tentar roubar a casa da moeda com o Gorgel X12. Se você bater alguém na rua, você quebra fibra. Queima o outro, sei lá. Não, mas tá inteirinho, velho, fala sério, velho. Tá bem cuidado, velho. Tá muito bem cuidado, velho. Tá muito bem cuidado, velho, de verdade, assim, é bem legal. Assim, por dentro, já não tá tão bonito, né? Mas é que a fibra enferrujava, né? É. Mas, aqui, ó, tanque novo, hein, tanque novo, ó, motor em dia. Mas ninguém vai imaginar que você vai roubar alguma coisa com isso aqui. Bônus, vai. Bônus, 24 mil reais. Bom preço. Customizado e revisado, velho. Tá bom preço, legal. Tá bom. Quer comprar? Não. Entendi. Bom, galera, se você quiser aproveitar agora, já que ele tá falando de bandidagem aqui, velho, quer ver 10 carros de bandido, clica aqui, eu disponho para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na super história, tamo junto, é nóis. Valeu. Valeu. Valeu.